Gente, a Rede Pública de Saúde está realizando testes rápidos para hepatites virais. A estratégia é para diminuir o risco da transmissão dessas infecções. O alerta é claro, não é hora de amarelar. O mês de julho, inclusive, ganhou esta cor para reforçar a importância da prevenção ao contágio às hepatites virais, que podem trazer complicações para a nossa saúde. Elas podem se manifestar de forma leve, moderada e grave. Então, a pessoa pode ter sintomas de dor de cabeça, icterícia, pele amarelada, os olhos amarelados. Então, a partir de qualquer um desses sintomas, ela procura imunidade de saúde para estar fazendo o teste, porque na maioria das vezes, essa doença é sintomática. São vários tipos. As hepatites A e E são transmitidas pelo contato sexual ou com consumo de água impróprio para consumo. A hepatite B é transmitida da mãe para o filho durante a gravidez. As hepatites C e D são transmitidas, em geral, pelo uso compartilhado de seringas e agulhas. Embora exista prevenção e também o tratamento para as hepatites, a única que permite eliminação com o uso de medicamentos é a do tipo C. São necessárias de 12 a 24 semanas de acompanhamento. O custo varia entre 7 e 14 mil reais, mas tudo é de graça pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. A vacina para a hepatite B nos adultos pode ser aplicada em qualquer faixa etária. Nas crianças, a primeira dose é ao nascer e o reforço feito com 4 e 6 meses. O último levantamento, feito pelo Ministério da Saúde, apontou que no Brasil mais de 520 mil pessoas tenham hepatite C, mas estão sem tratamento. Em Goiás, entre 2019 e 2023, foram confirmados 3.430 casos de hepatites B e C. A doença já matou 219 pessoas no mesmo período. O público masculino é o que está mais sujeito à infecção. Durante todo o mês de julho, são realizadas campanhas e intensificação da testagem rápida e da vacinação. Mas a gente orienta que não seja somente no mês de julho, mas no ano todo, a intensificação dessas ações. Então, que a população procure a testagem rápida e as salas de vacinação para estar se imunizando contra a hepatite B. As ações vão ser realizadas durante todo o mês, em alusão ao dia 28 de julho, Dia Mundial de Combate às Hepatites Virais. Os testes para identificar a doença podem ser feitos em todos os 246 municípios. A pessoa pode chegar em qualquer uma dessas unidades e solicitar a testagem. E essa testagem não é só disponível nas unidades básicas, mas também nas UPAs, hospitais e maternidades. A pessoa pode chegar em qualquer um dos anos.